Antônia, Angélica e Luana. Três mulheres negras que têm suas vidas impactadas por diferentes momentos na luta pela conquista de direitos no Brasil. A história é contada no documentário Quando Elas Se Movimentam, dirigido pela cineasta Suzana Lira. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor. Não é ódio, apenas um grito de liberdade. Mulheres negras são a base da pirâmide social do nosso país. O título do filme vem de uma frase que a filósofa e ativista política Angela Davis tem dito e se alientado em diversas ocasiões nos últimos anos. De acordo com a norte-americana, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Lutamos! Lutamos! A universidade vai ser presidenta! As universidades deverão ser... Será que pode pedir um pouco de silêncio que eu estou... Mas há quem queira colocar na mente dos brasileiros esse veneno, o veneno da raça. O documentário faz parte da comemoração dos 200 anos do Senado.